Estamos aqui na esplanada dos ministérios no acampamento Terra Livre com a liderança Rosângela Aticum. Rosângela, como é que foi esse acampamento aqui? O que vocês tiraram aqui de decisão? Como é que foi, como é que aconteceu aqui o desenvolvimento do acampamento? Assim, bem pra mim foi maravilhoso, tive bastante conhecimento pela primeira vez, bastante conhecimento e o povo de Aticum, o povo das outras etnias inteiras, do Brasil inteiro, está tudo reunido aqui com a gente. Estamos fazendo de lado a minha localidade, de Olho da Água da Santa, Olho da Água do Padre, que é a etnia que a gente mora é Aticum, mas tem as aldeias. A gente está com a reforma na escola. Foi um avanço que a gente conseguiu, porque estava há muito tempo sem ter essa reforma, e nós conseguimos essa reforma, estamos reformando a nossa escola, estamos precisando de ajuda também para a nossa escola, para as nossas crianças. São muitas crianças que estudam lá. E estou aqui como mulher, estou aqui como índia, estou lutando igual aos outros índios guerreiros. Nós nunca desestimaremos da nossa luta pela terra, pelos nossos direitos, que é lei. Algumas pessoas não querem dar os nossos direitos, mas estamos em frente, estamos lutando e vamos conseguir. Não vamos deixar a emurecer, não. A gente vai em frente, Deus quiser, Deus primeiramente. E estamos aí na luta, com nossos amigos. Quanto tempo de viagem até em casa agora? Três dias. Três dias acampados e três dias de viagem? É. Nós estamos com oito dias saindo de casa. Vai fazer oito dias nós saímos de casa. Nós vamos, assim, aliás, nós vamos chegar nos oito dias que saímos de casa. A gente chega em casa, três dias de viagem. Sem parar. E parar não leva mais horas. Perfeito. Obrigada.